Olá, seres de luz! Muito bem-vindos a este canal abençoado de orações e magias. Mais uma vez, estamos aqui juntos para entrarmos em conexão com a espiritualidade. E a nossa oração de hoje é uma oração para dominar a cabeça de um homem. Peço que você só faça se realmente tiver certeza. Antes de começarmos, gostaria que você escrevesse nos comentários oração ativada para potencializar cada palavra que nós vamos repetir juntos agora. Faça essa oração por três dias seguidos no mesmo horário. Vamos orar? Confiando no poder benevolente dos anjos sagrados de Deus, Deus, estou eu, diga o seu nome, aqui hoje, rezando esta oração para pedir o auxílio bendito de vós, abençoados seres de luz, para que eu possa ter a alegria de me comunicar com a pessoa que eu amo, pois é muito importante para mim. Eu preciso ter notícias dele, falar com ele, ouvir a sua voz para sentir que estou sendo amada e que nosso amor não é em vão. Por isso, peço aos anjos que vão até você, diga o nome da pessoa, e sopra em meu nome em seu ouvido, despertando nele todo o amor que sente por mim, despertando uma saudade imensa de mim e fazendo com que ele também queira falar comigo, se comunicar comigo. Façam com que ele, diga o nome da pessoa, sinta uma vontade tão grande de falar comigo, que pare o que estiver fazendo para me mandar uma mensagem dizendo que está com saudade, que me ama e que quer me ver, que quer ficar comigo, me encontrar e me amar. Façam com que ele, diga o nome da pessoa, não consiga se conter e me mandar uma mensagem agora, o mais rápido possível. Sei que vocês podem fazer isso por mim, sei que vocês podem ir até onde ele estiver e trabalhar junto com o anjo da guarda dele para que eles sintam mesmo o que eu estou sentindo. Uma paixão avassaladora, um amor incondicional que não cabe no peito, que estremece a alma e que acalenta o coração. Gratidão está feito, está feito, está feito.